Caminhava eu sozinho A noite olhando para o chão De repente eu vi uma figura Que de longe tocou meu coração E parecia tudo tão irreal Aquela luz azul e era final Enquanto eu caminhava ela desapareceu Foi um piscar de olhos, nossa é como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei seu nome, nem como lhe chamar Linda garota de Belém Linda garota de Belém Parecia que era o fim O que encontraria a garota de Belém De repente então ela me apareceu Foi um piscar de olhos, não sei como aconteceu Fiquei ali parado, ela então se aproximou Linda garota de Belém 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 Pique it up, kid! Chum, 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 chum! Chum, 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 chum! Minha garota! Keep it up please! Minha garota! Keep it up please! Obrigado! É o meu Deus, tudo o meu Deus É o meu Deus Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Caminhava eu sozinho A noite olhando para o chão De repente eu vi uma figura Que de longe tocou meu coração